A história de uma família E por coincidência fazia a limpeza bem perto de casa Antônio tinha dois irmãos Pedro e Marta Pedro tinha 10 anos Gostava muito de brincar de biloca e soltar pipa Tinha o sonho de ser juiz Marta de 7 anos Uma garotinha muito humilde e estudiosa Amava brincar com suas bonecas de pano E sonhava em ser atriz Já Antônio tinha o sonho de ser comediante Ele gostava muito de fazer as pessoas rirem Ia pro churrasquinho ajudar a mãe E fazia muito palhaçada Todos gostavam muito Mas o destino dos garotos seria outro O Antônio, aquele de 15 anos bem dedicado aos estudos Terminou o ensino médio Passou no vestibular da UNB Para a faculdade de direito Dona Joana, como sempre, vendendo churrasquinho todos os dias O Pedro, que gostava de bilocas e pipas Não quis levar muito a sério os estudos Entrou numa aula de violão Que era patrocinada por um projeto de administração daquela cidade Antônio, que fazia direito E já era bem experiente Passou a ajudar Pedro Orientando-o para não fazer coisas erradas Muito bem E a Marta? Marta, que sonhava em ser atriz, cresceu Terminou os estudos E como foi uma aluna dedicada na escola Através de um sorteio ganhou uma bolsa para estudar nos Estados Unidos Essa é a história da humilde família do seu Manuel E da dona Joana Que hoje tem a ajuda dos filhos para o sustento da casa Só relembrando O Pedro, aquele do violão Hoje toca uma banda na cidade de São Paulo Ah, e eu sou Haroldo, primo do Pedro Sou cego E essa história foi contada da forma como eu o vejo A história de uma família Roteiro Arthur Júnior Narração Vinícius Ítalo Narração de audiodescrição Gabriela Carvalho CF1 do Cruzeiro Cine Consciência Professor Zaldo Bordes Brasília Distrito Federal Novembro de 2019 É que a idade do túnel